Mas se você tem interesse, o primeiro caminho para melhorar é a análise. Nós precisamos viver de análise, então presta atenção nisso. Ao aplicar continuamente as técnicas de monetarização financeira, considerando o impacto do valor do serviço ou produto a ser comercializado, qualificando o preço público-alvo do produto ou serviço a ser ofertado no período vigente da campanha publicitária e definindo o conceito de sua marca a partir de princípios reais e firmes em um período de 12 meses, você terá no mínimo dobrado seus lucros caso se dedique mais de 10 horas por dia de trabalho. Isso pode até triplicar os seus resultados. Bom, eu vou especificar isso para vocês de uma forma bem tranquila. Bem tranquilo. O que isso significa? Significa que se você quer aumentar o seu fluxo de caixa, você realmente precisa implementar um esforço maior. Porque o esforço que você faz hoje gera um resultado. Como é que você vai mudar o resultado se você não ampliar o esforço que você faz? Esse esforço tem que estar associado a uma disciplina e a uma sistemática. Nada funciona fora do processo. Nada funciona fora de protocolos. Tudo é preciso ser testado inúmeras vezes antes. Você precisa ter consciência da importância de repetir as ações até que elas venham dizer para você se funcionam ou não. Nós, enquanto empreendedores, enquanto empresários, enquanto profissionais liberais, nós precisamos também fazer análise daquilo que nós estamos fazendo. Nós não podemos pegar a nossa hora de trabalho e disponibilizá-la somente por prazer. Nós precisamos monetarizar isso. Então não adianta você dizer assim, ah, mas eu amo meu trabalho, eu gosto tanto do que eu faço. Sim, mas no fim do mês você não paga contas com amor, você paga com dinheiro. Então como é que você consegue transformar esse produto que você produz com tanto amor, esse serviço que você presta com tanto amor, como é que você transforma isso em valor, como é que você faz isso valer dinheiro, como é que você consegue se comunicar com o mercado, a ponto do mercado querer pagar você para executar o serviço ou para você produzir o produto. Bom, o primeiro passo é você criar demanda, criar desejo de compra, desejo de consumo. E a gente só consegue fazer isso com uma coisinha linda chamada publicidade. Sem publicidade, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Como é que se fazia publicidade antigamente? As pessoas pegavam o megafone e saíam gritando pela rua. Faziam um spot, uma vozinha lá rolando com uma música no fundo e pagavam um carro de som. Pegava uma pessoa, colocava no sinal e punha para panfletar. Hoje, a publicidade avançou para dentro da nossa vida de uma forma muito intrínseca. Ela está ali nos meios de comunicação que a gente utiliza hoje, que quase todos eles estão na palma da nossa mão, que é o nosso querido amigo, companheiro, que faz parte da nossa família, inevitavelmente chamado celular. Então, nós precisamos pensar nessa publicidade. Ninguém vai sobreviver no mundo de hoje sem dialogar através da internet, sem ter esse diálogo com os internautas, sem descobrir aonde o seu público-alvo está logado. Ele está mais no Instagram, ele está no Facebook, ele está no YouTube, são nos aplicativos. Como é que eu faço para dialogar com essas pessoas e fazê-las, então, dar valor ao produto ou ao serviço que eu presto? Vamos mais abaixo. Valor, preço e níveis de competição. Lógico, se você quer sucesso, metade das pessoas que estão ao seu lado ou já tem sucesso ou estão querendo a mesma coisa que você. Então, a competição é inevitável. Ela vai acontecer em todos os níveis. Desde o momento que você lança uma ideia, alguém vai dizer que tem uma ideia melhor que a sua ou vai copiar a sua ideia. Isso é regra do mercado. Faz parte do jogo. As cadeias produtivas geradoras de lucro, influência, visibilidade e conceito. Claro, o que é que gera lucro? O que é que gera visibilidade? O que gera conceito, influência? O valor, o preço. Não é verdade? E a competição que a gente tem. Por exemplo, vamos continuar falando do iPhone. Quanto mais... Ou do telefone. Quanto mais propaganda a gente tem em cima de uma marca, Quanto mais história, quanto mais storytelling eu consigo ter fortalecido nessa marca, maior é o valor dela.